As novas regras eleitorais ajudaram a mudar a cara do legislativo de Ribeirão Preto, principalmente por conta do quociente. A cidade elegeu oito novos vereadores. Treze dos que estão na Câmara hoje não vão votar. O vereador mais votado de Ribeirão, com 5.061 votos, é Igor Oliveira, do MDB. É a segunda vez consecutiva que ele conquista o primeiro lugar nas eleições municipais. O legislador comemorou tanto o resultado que dá pra gente perceber na voz. A garganta não aguentou por conta da tensão do último domingo, mas a hora que o resultado saiu, nós, graças a Deus, conseguimos colocar pra fora toda aquela ansiedade que nós vivemos durante todos esses dias de campanha. O segundo lugar ficou com Marcos Papa, do Cidadania, com quase 5 mil votos. 4.837 eleitores escolheram o legislador para a reeleição. Muito feliz, foram quase 5 mil votos que Ribeirão Preto deu pra nossa candidatura. Oportunidade concedida, trabalho abraçado. Mais uma missão nesses quatro anos. Das 22 cadeiras da Câmara de Ribeirão, oito vão ser de novos nomes que terão grandes desafios pela frente. Brando Veiga, Duda Hidalgo, Ramon Faustino, Sérgio Zerbinato, Matheus Moreno, André Rodini, Judete Zilli e Franco. E não voltarão em 2021. Adalto Marmita, André Trindade, Boni, Fabiano Guimarães, João Batista, Jorge Parada, Luciano Mega, Marinho Sampaio, Nelson das Placas, Orlando Pessotti, Paulinho Pereira, Rodrigo Simões e Valdir Vilela. As novas regras eleitorais ajudaram a mudar a cara do legislativo de Ribeirão Preto e foi por conta do quociente. O que é isso? É o número de votos que o partido precisa ter pra conquistar uma vaga de vereador. Nós tivemos uma regra muito fundamental para a eleição proporcional que foi o fim das coligações entre partidos na candidatura pra vereador. Então, com isso, partidos que antes, por conta de boas coligações, conseguiam fazer dois, às vezes três vereadores, não conseguiram fazer mais do que um vereador. E, em alguns casos, partidos menores que não tinham quociente eleitoral se organizaram em movimentos da sociedade organizada e conseguiram um lugar que há muito tempo não tinham na Câmara Municipal. Na prática, a legislação eleitoral proibiu que os partidos se unissem pra juntar um número de votos. Eles precisaram trabalhar por si pra eleger um candidato. O advogado, especialista em direito eleitoral, explica que, por enquanto, não podemos falar em renovação no legislativo, porque vai depender do desempenho de cada um. Pra se falar em renovação, a gente vai ter que analisar o trabalho, analisar o que foi feito depois de algum tempo do início do mandato. Renovação demanda mudança de cultura, mudança de comportamento e mudança na forma de trabalhar e fiscalizar. Os desafios serão grandes, como no transporte público, na saúde, educação, zeladoria, coleta de lixo, assistência social. Atendendo e buscando diminuir o sofrimento das pessoas que mais necessitam. Nós sabemos de vários pontos que precisam ser melhorados, principalmente na área da saúde, e vamos continuar um trabalho em busca de recursos para hospitais de Ribeirão Preto, pra que possa melhorar o atendimento pra essas pessoas que precisam tanto e sofrem com atendimento precário na área da saúde de Ribeirão Preto. O próximo desafio principal de todos é manter essa fiscalização na Prefeitura. Foi essa fiscalização que trouxe de volta os 40 milhões pros cofres do Daerp. Quando presidimos a CPI do Daerp, pudemos revelar esse escândalo pra cidade. Manter o olhar fixo. Foi essa fiscalização que fez com que paramos as obras do PAC e agora a administração fazendo, obedecendo a lei de licitações. O caso do transporte coletivo é gritante. A Prefeitura precisa voltar a frota com 100%. Precisa melhorar os horários dos ônibus no final de semana. Precisa aditar o contrato de transporte público pra ter ônibus com ar-condicionado. São os desafios que o vereador tem. Gislene Lopes, para o Jornal da Clube.